Acabei de ver aqui em sequência Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e São Lourenço e os pênaltis de Corinthians e Bragantino. Já dá pra sentir aquele climinho de Copa, já dá pra sentir aquela ansiedade pra Atlético e Belgrano. E pra aumentar ainda esse sentimento, entrei no Twitter e o Vitianzo tinha acabado de compartilhar um post lá do Belgrano pra lotar o Mario Camps, pra botar gente pra caramba dentro daquele estádio falando que o Belgrano tem o jogo mais importante da sua história contra o clube atlético paranaense. Gente, assim, é fato, né? O estádio vai estar entupido de gente, o Belgrano vai vir pra cima de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Só que, só que, quem disse que jogar fora de casa é algo que o Atlético teme? Quem disse que jogar fora de casa é algo que é um fator a mais pro Atlético? Óbvio que pro Belgrano é muito confortável estar em casa. O cenário pro Belgrano, até a página 2, é um cenário favorável. É um cenário que o Belgrano vai ter ali o apoio da torcida, vai naquele ímpeto, vai naquela vontade. Eu acho que tem até uma questão quase que invisível ali, que o time da casa se sente mais confiante jogando nos seus mandos. Só que, eu tenho uma boa notícia pro torcedor do Atlético. Nem tudo no futebol é empolgação, é abafa, é a torcida cantando na arquibancada. Mas, às vezes, a Copa, ela se ganha com estratégia e inteligência. E é isso que eu espero do Atlético nesse confronto contra o Belgrano. Estratégia, inteligência, efetividade e, se Deus quiser, um Atlético classificado. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal. 3 pontos e, com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, na sua primeira vez, na sua estreia na KTO. A KTO te recebe de braços abertos pra você poder apostar no furacão, porque o Atlético vai se classificar, se Deus quiser. Aí, tem vários fatores pra gente falar desse cenário, jogar fora de casa e jogar dentro de casa. E eu quero começar falando sobre o fator psicológico do jogo, que, a partir do momento que a gente entende que é uma potência pro Belgrano, o Belgrano, ele se fortalece jogando dentro de casa, eu viro uma página que é em relação a como isso impacta o Atlético. E acho que, por um momento de decisão, o Atlético jogar fora de casa tira um peso das costas dos jogadores. É só ver o retrospecto que o clube tem nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. A gente vive o cenário dentro de casa, nas Copas, um cenário historicamente negativo. Eu sei que as derrotas não foram nas Copas, muito pelo contrário, o Atlético ganhou os jogos em casa nas Copas. Mas o Atlético fora, nas Copas, também se posicionou bem, pô. O Atlético empata com o Serro podendo ganhar, acho que até criou mais oportunidades, perdeu o pênalti e tudo mais, e ganha do Bragantino abrindo um 3x0 e 7x2 no final. Então, o retrospecto fora de casa com o Varini é muito positivo, que mostra que esse time joga até mais leve. Fora de casa. Então, o fator psicológico tem ponto pro Belgrano, mas também tem ponto a favor pro Atlético. Aí a gente já começa a entrar no cenário tático da coisa. Por quê? Qual é a ideia, né? A partir do momento que você joga fora de casa, ataque contra a defesa, o Belgrano se mostrou um time que se sente confortável com a bola, o Belgrano se mostrou um time que quer jogar futebol, que quer ter controle ali das ações. Tanto que na Arena da Baixada tentou ter posse, não ficou se escondendo lá atrás. O que que isso gera? Isso gera um Atlético mais retraído. E pra defesa do Atlético hoje, jogar mais retraído não deixa de ser uma esperança. Jogar mais retraído não deixa de ser um cenário que a gente pode ter mais coberturas. Jogar numa postura um pouco mais reativa faz com que a defesa, querendo ou não, esteja mais próxima e que isso possa nos ajudar a defender melhor. E ainda tem outro fator. Como o Atlético não vai estar lá em cima, o Atlético não vai sofrer com talvez o seu pior problema, que é a transição defensiva. Que é uma transição defensiva que compromete o Atlético jogo sim, jogo sim. Não é o único problema, mas com certeza é o maior problema. Então o Atlético vai conseguir defender mais próximo e o Atlético não vai dar campo pro Belgrano correr. O gol que o Belgrano faz, não dá pra dizer que é um contra-ataque, mas não é o momento que a defesa do Atlético tá estruturada do zagueiro, do lado do zagueiro, até por um erro do Kaique. Mas eu acho que até pelo contexto do jogo, vai ser um jogo que vai exigir mais atenção, mais posicionamento, mais tudo pra defesa do Atlético. Então nesse sentido, eu acho que defensivamente a gente ganha. E agora, ofensivamente, eu acho que também a gente ganha. Por quê? Porque você vai ter um espaço claro pra atacar. Quando você pega um time retraído, você tem que encontrar o espaço. Você tem que gerar bola pra um lado, gerar bola pro outro, gerar bola pra cá, gerar bola pra lá. Pra você encontrar um espaço. O Atlético, ele sabe aonde ele vai atacar contra o Belgrano. Mesmo o Belgrano jogando com três zagueiros. Você tendo o Canob, você tendo o Coelho, você tendo o Julimar, você sabe que é bola em profundidade pra acelerar esses caras. Esses caras botarem o Belgrano pra correr pra trás. Assim como foi, talvez, no jogo mais relevante que a gente teve fora de casa, que foi a vitória de 3x2 contra o Bragantino. A atuação de Canob e Coelho nesse movimento de atacar o espaço foi perfeito. Foi perfeito. Eu trouxe até o mapa de calor aqui pra gente ver. Deixa eu ver se eu trouxe mesmo, né? Às vezes a gente acha que o Traumano traz. Olha isso, cara. Olha o mapa de calor do Atlético no jogo. Olha o mapa de calor do Atlético no jogo. O Atlético, obviamente, é esse time todo retraído aqui. Mas no final das contas, deu certo. Porque a gente tem jogadores pra esse estilo de jogo. Quando eu falo que o elenco do Atlético não é tão ruim, e eu tomo porrada pra cacete, é porque eu acho que a gente tem, pelo menos no time titular, um time que consegue se adaptar a um jogo de transição é um time que consegue se adaptar a um jogo de posse. E acho que, pro jogo de transição, talvez a gente esteja até mais preparado, porque foi o jogo que o Atlético jogou nos últimos anos. E é o jogo que eu sinto, pelo menos Canob e Coelho, bem confortáveis pra jogar esse jogo. Então, se a gente apostava muito em Canob e Coelho na baixada, eu acho que é pra dobrar a aposta no Mario Campos. E ainda tem a possibilidade do Julimar. Que é o jogador que entra, que te dá explosão, fisicamente muito capaz de ganhar duelos. O Belgrano joga com três zagueiros, mas são zagueiros lentos. São zagueiros que, pra correr pra trás, vão ter dificuldade. São zagueiros que, pra correr pra trás, vão acabar oferecendo espaço nesse movimento. Eu, se fosse o Varini, a gente vai falar isso melhor em outro vídeo, eu viria até com o Julimar. Um trio de ataque com o E de Canob e o Julimar. Tudo que o Atlético precisa pra esse jogo é velocidade e saída rápida. E, óbvio, consistência na marcação pra roubar a bola e acelerar. Roubar a bola e acelerar. Se o Atlético tiver isso, ele tem um mundo contra o Belgrano. O que eu volto a dizer é um time que vai tentar ocupar o nosso campo de defesa. Quanto mais a gente atrair o Belgrano, querendo ou não, mais espaço a gente vai ter pra atacar o Belgrano. Pega esse mapa de Calua. Vê as áreas menos preenchidas. Foram as áreas que a gente marcou os gols contra o Bragantino. Então, assim, existe uma estratégia, existe um caminho. O Belgrano pode começar o jogo e fazer dois gols? Pode. Contra a nossa defesa, tudo é possível. Mas se o Atlético se mantiver concentrado, se o Atlético se mantiver competitivo, cara, eu acho que existe um caminho muito grande pra gente fazer o gol lá. E, cara, fazendo o gol lá é uma tranquilidade. Se o Atlético consegue o mérito de abrir o placar lá, como foi contra o Bragantino, porra, aí a gente vai ver o Belgrano se expondo, a gente tendo mais conforto ainda pra contra-atacar. A gente tendo mais conforto ainda pra ser esse time reativo de transição. Então, ter os primeiros minutos atento pra aproveitar as brechas, eu acho que é um caminho. E eu vou ser bem sincero com vocês. Mas eu acho que o Atlético, nas Copas, a tendência é ser um Atlético reativo mesmo. Nas Copas, a tendência é ser um Atlético de contra-ataque mesmo. E eu fico me perguntando se, em algum momento no Campeonato Brasileiro, a gente não tem que ir por esse caminho. Principalmente em jogos contra times melhores. Eu entendo que contra o Juventude, não. Mas quando a gente pega Flamengo, quando a gente pega Botafogo, quando a gente pega Palmeiras, são jogos ali que se retrair e contra-atacar não é vergonha pra ninguém. Se a gente fizer isso de maneira bem coordenada, não é vergonha pra ninguém. Então, assim, vai ser um jogo nos detalhes, vai ser um jogo que a gente vai ter que ser muito inteligente. Vai ser um jogo que a gente vai precisar ser consistente de uma maneira que a gente sabe que a gente não é. Isso é muito curioso, né? O Atlético, ele sabe que ele não é consistente defensivamente e ele precisa ser. Mas, jogar fora de casa, pelo menos, não me assusta. O Atlético me dá outros vários sustos. Um goleiro jovem, uma defesa bizarra, mas jogar fora de casa, acho que esse time até prefere, pra ser sincero. Tamo junto é nós, daqui a pouco tem live. Espero vocês.